Olá pessoal, sou eu de novo fazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou dar uma dica de como tirar o esquadro para colocar o piso no chão, fazer o revestimento com a cerâmica aqui e eu vou mostrar para vocês como é fácil tirar o esquadro no local. Primeiro eu vou mostrar a camada de regularização que ficou pronta, o chão está alinhadinho agora, é só chegar e colocar o piso, bem mais simples, encasta menos material, menos argamassa e é bem mais rápido o serviço. Aqui é o seguinte, aqui não vai ter soleira nessa porta e vai ser uma porta de correr do lado de dentro, vai correr para lá, vai abrir para lá, então o que eu fiz? Eu prendi uma linha, estiquei uma linha daqui até lá no fundo e essa linha segue o alinhamento desse piso aqui, porque o próprio piso já é o esquadro, o piso vem esquadrejado, é só você conferir ele com o esquadro para ver se está esquadrejado bonitinho e daqui a outra ponta do esquadro segue uma linha que vai para lá, então está formado um esquadro aqui nesse ponto, o ângulo de 90 graus aqui, né? Olhando de cima é mais fácil perceber, então está formado o esquadro para a minha primeira carreira de piso, que eu vou iniciar por aqui, estando feita essa primeira carreira é só preencher o resto, vim fechando tudo. Essa última carreira, essa do canto aqui, eu vou deixar ela por último, porque a sala está fora do esquadro, se for observar a linha aqui, ela está afinando, 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 então vai ser, essa carreira inteira vai ser só de recorte, então eu vou deixar ela para o final e ela vem morrer aqui no cantinho, vou deixar essa carreirinha por último. Depois eu vou mostrar aí o resultado final para vocês, do piso assentado já, com rejunto e tudo, eu tentei visualizar uma maneira aqui de deixar o piso, tentar colocar ele todos retinhos assim, assim, recorte, sem recorte, mas não há possibilidade, né? Se fosse fazer isso, eu ia terminar o recorte aqui na frente, ó, e ia ficar feio, então é melhor ir afinando aqui no canto, até lá em cima, do que ficar feio aqui na frente, que é a entrada. E o outro detalhe, eu vou ter que começar daqui para lá, tá? Porque se eu começar de lá para cá, vai dar um recorte aqui, e todos esses recortes fininhos vão terminar aqui e ali nesse canto, então, esteticamente falando, não vai ficar legal. Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, depois eu faço o outro aí, mostrando como é que ficou o resultado final. Um abraço e até a próxima.